Esses tiroteios em locais públicos viraram, infelizmente, uma rotina aqui em Porto Alegre e tem assustado muito a população. Como é que as pessoas devem reagir em casos que tenham a infelicidade de se deparar com uma troca de tiros no meio da rua, por exemplo, ou dentro de um shopping, no estacionamento? Para falar sobre essa questão, eu recebo aqui do estúdio o especialista em segurança Leandro Long. Tudo bem, Leandro? Como é que está com ele? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você é uma pessoa que estudou bastante esse assunto aí, tem algumas especializações nessa área, acompanhou de perto, ali em loca, esse problema. As pessoas têm muita dúvida. Evidentemente que na hora do tiroteio, do bang-bang, até ter uma ideia racional, essa ideia de chegar, tem que estar com um comportamento frio. No calor da emoção, a primeira coisa é fazer o quê? Se jogar no chão, sair correndo. Isso é certo? O correto é assim, quando tem uma situação dessa, lógico que ninguém está preparado para isso, até mesmo as pessoas que têm treinamento e tal. É difícil, é uma situação tensa, você fica muito nervoso e dificilmente você vai saber exatamente como agir nessas situações. Mas uma recomendação básica para pessoas leigas é que não tente identificar de onde vem o disparo, porque isso é muito fácil de confundir. Você não consegue saber exatamente para... E isso leva a pessoa a ter uma tendência de sair correndo para determinado local, achando que está se afastando da região do conflito e pode estar indo em direção à região do conflito. Então, o ideal é que a pessoa busque um abrigo, se jogue literalmente no chão, vá para um canto do local onde ela está sempre com alguma proteção nas suas costas. Uma parede, uma pilastra, um carro, alguma coisa, porque daí pelo menos você prevê de algum dos lados que esse disparo possa vir na sua direção ou possa te atingir. Evidentemente que se tiver um estabelecimento comercial próximo, tentar entrar nesse estabelecimento, ele estando realmente em uma distância curta, que ali está melhor protegido. Mas a grande questão é tentar manter a calma, tentar ficar tranquilo. Lógico que é muito difícil, é uma situação tensa, uma situação muito delicada, mas não sair correndo. Se abaixa, vai para um canto, se esconde, tenta buscar a proteção de algum objeto, algum obstáculo que possa, de algum perímetro, evitar que o disparo chegue até você. Bom, são técnicas de guerra, não é? É, praticamente. A gente está numa sociedade civil, em que armas de guerra estão nas mãos dos criminosos, que a população está tendo que aprender como se não bastasse, aprender a hora de chegar em casa, sair de casa, como abordar um caixa eletrônico, olhar para um lado, olhar para cima, olhar para todo o intercântico, andar na rua, ver se tem carro de polícia, banho-banho, tiroteio. É um horror. A pessoa vai ser pós-graduada aqui, porque é impressionante essa pessoa levar à risca todas as recomendações para tentar driblar ou escapar com o vidro de um ataque de um criminoso. Deixa eu te perguntar a respeito de algo que é muito polêmico, evidentemente as autoridades sempre são céticas em relação a isso, olha, não reaja, a pessoa vai durante um assalto alguém armado, não reaja, entregue, vão-se os anéis, fiquem os dedos, como diziam os nossos avós, né? Essa é uma recomendação sempre muito pertinente nessas horas. É, a gente se fala muito nisso, né, Coelho, para a gente sempre ter esse cuidado de não ter essa reação, muitas vezes essa reação não é uma situação pensada, que a pessoa reage de forma espontânea, é um reflexo que tem perante ao susto que toma quando tem uma abordagem, então é uma situação também muito delicada, né, mas o importante é que assim, como tu mesmo falou, hoje a gente vive numa situação extremamente crítica, né, no nosso cenário, e não é só o Rio Grande do Sul, é todo o país, né, então a gente tem que estar, a nossa atenção, ela tem que ser 100%, em áreas públicas e a gente está vendo a ousadia das quadrilhas, né, invadindo shopping centers, estacionamentos, locais que teoricamente são protegidos, né, na verdade esses locais eles nos passam uma sensação de segurança que muitas vezes nos levam a ter uma desatenção, porque tu relaxa, no shopping center, quando tu está num estacionamento, numa área privada, tu vai ali, abre teu carro, mexe no teu carro, celular, tranquilo, né, e a gente sabe que hoje não dá para ser assim, nem nesses locais, então o principal é a atenção, tem que estar sempre observando tudo que está acontecendo ao seu entorno, para não ser pego de surpresa, para tentar prever uma possibilidade de um assalto, de uma tentativa de assalto, e não ter essa reação espontânea, né, e sim ter aquela reação que tu consiga, que consiga de certa forma planejar, e fazer exatamente isso, entregar os pertences e não ter uma reação violenta, digamos assim, uma reação agressiva ou contrária à ação criminosa. Brigadíssimo, tá? Obrigado pelas orientações, pelas dicas. Vamos lá, né? Vamos adiante.